Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra, e como você adquire, então, a gravação privada, que não tem fila de espera, ok? Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim, Olá, André, como vai? Tudo bem, minha querida? Eu vejo sempre os vídeos que você posta, quero parabenizá-lo pelo seu trabalho. Muito obrigado, viu? Acabo de assistir a um vídeo que você postou ontem sobre quando falei que gostava fui deixado, tá? Não sobre quando você falou, sobre quando a pessoa que enviou... Entendi. Quando falei que gostava fui deixado, tá? É o título do vídeo? Tá, ok. Não vou me lembrar, porque é lógico, né? Tem quase dois mil vídeos postados. Então, aconteceu comigo exatamente ontem. Ontem é, tá? Lá em 2015, tá bom? Eu gosto de um rapaz há 14 anos. Caramba! Na época, não namoramos, mas ficávamos esporadicamente, e isso durou um ano e meio, em 2002 até 2003. Foi um encantamento à primeira vista. Ainda bem que você usou a palavra correta. Encantamento à primeira vista. Encantamento. Esse encantamento à primeira vista pode, depois, com o tempo e com o cultivo, com o conhecimento, e à medida que eu vou conhecendo, eu vou me envolvendo, pode vir a ser amor. Mas, houve um encantamento à primeira vista. Não amor. Logo que cheguei na faculdade, e pelo que ele me disse, foi recíproco. Mas, logo que cheguei, já vieram me avisar que ele tinha namorada, e que logo ia ser pai. Iiiiish! O relacionamento dele não deu certo, a filha dele nasceu, e no final do ano, quando eu estava para mudar de curso, e, consequentemente, de cidade, ele veio me dizer que, se eu ficasse, ele ficaria feliz. Eu até fui fazer a prova do vestibular, mas calculei de forma a ficar na lista de espera, para ter tempo de pensar se ia embora ou se ficava. Como assim, gente? Calcular para ficar na fila de espera? Vem, que viagem é essa, véi? Quer dizer que você, tipo, nossa, essa pergunta eu vou errar de propósito? Porque se eu acertar essa, eu vou passar da média, e aí eu vou ser aprovada, e eu não posso precisar estar na fila de espera? Meu Deus! Meu Deus! No final das contas, faltaram quatro pontos para eu passar, e essa notícia foi a mais feliz que eu tinha. Eu falo, a gente vê cada coisa que a gente nem acredita, né? As pessoas ficam todas, já pensou? Faltou quatro pontos para eu passar, eu não acredito, a pessoa ficaria deprimida. Quatro pontos para eu passar, gente, eu não acredito. Aí as pessoas vão falar, não, mas calma, vai ter fila de, vai ter fila de, não é fila de espera, né? Vai ter, não é fila de espera, caramba, como, ah, esqueci. Enfim, é, vão chamar ainda, né? Vão chamar, você vai, fique tranquila, não, fica... Quer dizer, e você por quatro pontos ficou, né, na fila de espera aí, e ficou toda feliz, soltou rojão por isso. Meu Deus do céu, não! Caramba! Logo que voltei das férias, começamos a nos paquerar de forma mais intensa, até que aconteceu o primeiro beijo, e uma semana depois ele simplesmente me disse que o conto de fadas acabou. Na semana seguinte o procurei, acabamos tendo a nossa primeira vez, que era a minha, inclusive. Bom, depois de um ano e meio enrolada com ele, descobri que ele estava gostando de outra menina, eu tinha comprado vinho, taças, roupa nova, e queria fazer algo diferente com ele, mas veio essa notícia e joguei tudo na lixeira. Ele ouviu os vidros se quebrando. Fato que ele se lembra até hoje. Dois meses depois comecei a namorar outro rapaz, e um ano e meio depois me casei com ele. O casamento não deu certo, foi um desastre. É, porque provavelmente você seguiu aquele raciocínio, né? Um amor só se esquece com outro amor. E aí então o ego ferido faz com que eu queira, na verdade, já estar com alguém, porque eu vou mostrar pra ele que eu segui minha vida, e eu vou colocar outra pessoa no lugar. Quando eu deveria estar bem comigo mesmo, me refazer primeiro, né? Por isso que depois é um desastre. Ele desviou o dinheiro da empresa onde ele trabalhava, e o encanto que eu tinha por ele foi por água abaixo. Aí descobri, tá, o que você estava casada. Aí descobri que ainda gostava desse outro rapaz. Ainda assim, fiquei casada por nove anos, porque não achava certo me separar. Até que um dia, depois de descobrir que ele me traía, resolvi colocar um ponto final. Aí eu já estava formado em duas faculdades, estava realizada e feliz. Nessa época, em 2011, reencontrei o rapaz no Facebook, tá? Aquele lá da faculdade, que você quis ficar na fila de espera. Só que, para minha surpresa, ele estava casado. Eu entrei em choque por ter demorado demais a reencontrá-lo. Não, peraí, como assim entrou em choque? Por ter demorado a reencontra-lo? Como assim? Para! Minha querida, você casou com outro. Você ficou nove anos casada com outro. E agora você vai se culpar? Ou você queria que ele, na verdade, tivesse ficado te esperando? Ah, eu demorei demais para reencontrá-lo. Faz um ano que ele está casado. Meu Deus, eu não me conformo. Como assim? Você queria que ele tivesse ficado esperando você? Você segue sua vida, você casa, fica nove anos casada. Aí você se separa, você reencontra ele no Facebook, vê que ele está casado. E aí você se lamenta? Ah, não, gente. A gente coloca umas coisas... Meu, nada a ver. Por isso que eu falo que a gente sofre à toa. Ai, para, cria uns negócios aí fora da realidade. Fiquei na minha, não o adicionei. Mas de tempos em tempos olhava as fotos dele. Três meses depois, ele se separou. Foi quando eu o adicionei e comecei a conversar com ele. Conversamos durante um ano pela internet. Até que certo dia ele me contou que não podia, nem estava pronto para se relacionar porque adquiriu uma doença autoimune por conta de problemas psicológicos devido à separação e que afetou os órgãos sexuais. Eu ainda insisti num reencontro. Ele chegou a me chamar para sair por duas vezes, mas não deu certo. Ele passou a ignorar minhas mensagens até que resolvi tocar a vida. Fui fazer mestrado. Conheci outro rapaz, comecei a namorar e deletei ele. Ficamos dois anos sem conversar. Tive outro relacionamento, mas nenhum deu certo. E eu não havia esquecido ele ainda. Ih, obsessão, hein? Até que voltamos a nos falar. E disse que estava indo logo após o término do mestrado para a cidade dele. Ele tentou me convencer que ir para o Nordeste seria o melhor caminho. Mas eu queria demais um reencontro. Queria me aproximar dele. Já consegui até trabalho na cidade junto a um amigo. Me preparei durante dois meses para o reencontro. Roupa, calçado, novo, visual, enfim, de cima a baixo. Ou seja, igual aquela menina não sei quantos anos atrás que comprou tudo, roupa nova, vinho, flores e aí jogou tudo na lixeira. Não mudou. Você continua igual. Quando eu menos esperava, o convite partiu dele. Nos encontramos na cidade onde nos conhecemos, que fica próximo aonde mora. Passamos uma noite incrível. Ele, romântico, carinhoso, relembrou de fatos que nem eu me lembrava. Mas parece que essas coisas do passado marcaram ele negativamente. Sinto como se eu não tivesse agido da forma como ele esperava. E por isso não merecesse ficar com ele. Como se meu comportamento fosse totalmente errado. Como se eu tivesse cometido um crime. Dia seguinte, ele já ficou estranho e frio. Voltei pra casa, ele não mandou mensagem e não ligou. Fiquei triste e acabei mandando uma mensagem, dizendo que tinha sido o melhor final de semana e agradeci por tudo o que ele proporcionou. Ué, mas ele não tinha doença lá que afetava os órgãos sexuais? E vocês tiveram uma noite maravilhosa? Bom, é que a gente imagina que uma noite maravilhosa sempre está ligado ao órgão sexual, enfim. Pode ter sido maravilhosa de outras formas também, enfim, tudo bem. Ok. Ele disse que tinha sido muito bom me rever. Ver que estou bonita, vitoriosa e que queria ter ficado mais. Em seguida mandei mensagem dizendo que tinha novidade e que estava tudo certo para eu ir trabalhar na cidade dele. E ele me perguntou se ele tinha algo a ver com a minha ida. Eu respondi que era por conta da oportunidade profissional de trabalhar com um colega renomado e tentei disfarçar dizendo que não gostava dele como antes para ir pra lá por causa dele. Mas alguns amigos e minha mãe me criticaram por eu não dizer a verdade. Fiquei com a consciência pesada e acabei enviando outra mensagem dizendo o real motivo. Por que não estaria sendo eu mesma e que seria leviano da minha parte ter ficado com ele sem gostar. E disse que há 14 anos eu sou apaixonada por ele. A resposta dele na verdade não me surpreendeu. Ele disse que não queria relacionamento, que eu sabia disso, que aconteceu uma transa. Olha, você sabe que eu ia falar isso? Que você estava criando toda uma coisa quando na verdade ele depois da noite maravilhosa que ele passou com você, ele não mandou mensagem, ele passou uma noite com você porque ele queria transar com você. Agora você que ficou obcecada querendo resgatar aquele encontro lá de trás quando os vidros foram quebrados, né? E ele escutou o barulho, flores lançadas na lixeira. Eu quero resgatar aquilo, eu quero tirar aquilo do lixo e resgatar aquela oportunidade que eu considero que foi perdida. Então, a gente se torna obcecado por um tempo e por um sentimento que não existe mais. E isso é comum entre amigos que se admiram, ou seja, a transa. Que confiou em mim, que eu tinha me mostrado madura, mas relembrou novamente um fato do qual ele não gostou do passado para justificar o porquê não fica comigo. Ih, para, vai, não fica porque não quer. Então, quer dizer, você está presa no passado de uma forma e ele está usando o passado como justificativa para não querer ficar. Ai, para, não quer, não quer. Então, não tem que ficar buscando no passado. Você busca no passado motivos para ficar. Ele está buscando no passado motivos para não ficar. Ai, para de buscar no passado. Vamos encarar o presente, como nós estamos hoje. Entende? Hoje eu tenho o sentimento por você ainda, ou eu quero resgatar um tempo que não existe mais. Eu, por sua vez, tenho sentimentos em relação a você, Então, não tem por que ficar usando justificativas lá de trás. Tendo em vista que nós somos outros. Mudamos, passamos por tantas experiências. Então, vamos parar de ficar, sabe, fuçando o passado. Ai, coisa chata, né? Ficar lá no passado. Tanto um quanto o outro. Não dá certo isso aí, não. Eu fiz diversas perguntas sobre o porquê dele não ter conversado comigo na época, porquê não foi saber o real motivo do acontecimento, que ele tem uma visão deturpada de mim, expliquei o que tinha acontecido, e é muito bem justificável. E ele simplesmente me pediu paz. Só isso. E colocou risos. Ele disse ser incompreensível eu dizer que gosto dele esse tempo todo, porque fui viver minha vida, fui tentar ser feliz, só que nunca o esqueci. Que fui contraditória, mas ele só me deu um fora. Só me humilhou, me usou, me sinto péssima. Percebi que fizeram minha caveira pra ele, assim como fizeram a dele pra mim na época. Só que eu não dei ouvidos a ninguém, preferi acreditar na índole dele, mas depois disso ele me mostra que foi um canalha, que aliás foi a vida toda. Olha lá, agora, né? Quer dizer, ele foi um canalha a vida toda, e você então, agora, quer chamar ele de canalha, só pelo fato dele não querer ficar com você. Só que antes você disse que faz 14 anos que você é apaixonada por ele. Então, vamos mudar o discurso. 14 anos que eu sou apaixonada por um canalha. Então, porque até a hora que ele falou que ele não queria, antes dele falar que ele não queria, você tava lá, pagando, né? Pagando pau pra ele. Você tava lá, toda derretida por ele. Até aquele momento, ele não era um canalha. Agora, você vem falar que ele foi um canalha a vida toda? Só porque ele te deu um fora agora, então, toda a vida dele, ele é um canalha. Bom, então, decide como você o interpreta. Depois dele me pedir paz, eu não mandei resposta, embora eu esteja entalado até a garganta de tanta raiva. E é ego isso aqui. É ego. Totalmente ego ferido isso aqui. Ixi, nossa, feridíssimo. Se quiser fazer uma análise disso, gravar meu depoimento, fique à vontade. Talvez a minha situação possa ajudar a outras pessoas. Obrigada pela atenção. E eu te agradeço, minha querida. Tá feita a análise aqui. Então, tomar cuidado, né? Essas coisas de passado, né? A gente fica no passado. Um amor se esquece com outro amor. Aí a gente entra numa relação pior, né? Tem coisa aqui que dá pra gente tirar pra nossa vida, com certeza. E deixar no passado o que é do passado. E precisa tomar cuidado, porque não é porque a pessoa nos rejeita, ela nos rejeitou naquele momento. E aí a gente transforma ela num grande ser, quando na verdade até ontem a gente tava falando que ela era maravilhosa, fantástica, e com ela a gente queria passar o resto da vida, porque sempre fomos apaixonados por ela. Então, vamos perceber as nossas, às vezes as nossas incoerências. É necessário que a gente perceba, porque senão a gente não consegue também reajustar muita coisa em nós. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço.